Isso acontece muito com os homens. Mais com os homens. Mais com os homens. Muito mais comum isso, você ver você casar com um homem e ele querer ser um solteiro dentro do casamento. Mas como assim? Ele não vê isso como solteiro, né, Renato? Ele vê isso como, poxa, eu não vou deixar de ser eu porque eu me casei? Eu gosto de fazer. Qual o problema? Não estou fazendo nada de errado. Ele segue querendo ter aquela vida de solteiro e achando que a pessoa... É aquela história. Ele casa para agregar uma pessoa à sua vida. Ele não casa para ter uma vida de casado, para ser marido, para ser esposa. Casa para agregar uma pessoa que vai acrescentar. Tudo fica igual, né? Ele vai continuar sendo o centro do universo dele. Essa pessoa com quem ele casou vai continuar orbitando o seu mundo, né? Para lhe servir nos dias e momentos convenientes. Mas ele não vai deixar de viver o mundo dele. Então, essa é a razão que muitos vivenciam. E eu vejo... Por que... Eu fiquei me perguntando. Por que muitos homens pensam assim, né? Por que as mulheres não pensam assim? A maioria não pensa assim, né? Por que muitos homens pensam assim? Eu acho e eu vejo que até tem a ver com esse reprovado no teste com relação às amizades, né? Porque, às vezes, as pessoas olham para o casamento como com maus olhos, sabe? É uma prisão. É uma coisa assim, ah, você vai deixar de ser você. Você vai casar e você vai deixar de ser você. Você vai deixar de poder fazer o que você quer. Você... Quer dizer, eles veem o casamento como algo ruim. E a pessoa, então, casa e pensa assim, não, eu não vou deixar o casamento fazer isso comigo. Então, ele, então, entra no casamento e pensa assim, eu não vou mudar, já com esse pensamento, com medo de ficar numa prisão, sabe? Então, é realmente triste, porque não é um casamento. Porque não há entendimento sobre... Não é uma prisão, né? Não há entendimento sobre casamento e, por isso, as pessoas cometem estes erros, né? Eu costumo dizer que casamento só é prisão para quem comete crime de relacionamento. Se você comete crime de relacionamento, casamento vai ser uma prisão para você. Quais os crimes de relacionamento? Traição, você se engraçar com outra pessoa, que não é o seu cônjuge, você mentir, você enganar, você ser uma pessoa egoísta. São os crimes de relacionamento que fazem com que o casamento se torne uma prisão. Então, aí o teu parceiro, o teu cônjuge, vai ser o carcereiro, vai ser o capataz que vai estar sempre ali no teu pé, querendo prender você, porque você está cometendo esses crimes de relacionamento. Mas quando você conduz o seu relacionamento dentro das normas de um casamento saudável, casamento não é uma prisão, casamento é um paraíso, casamento é uma coisa muito melhor do que a vida de solteiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.